Estamos aqui diretamente da Irlanda, e aí meu irmão Marcelo aqui, tá ligado? Desse verãozinho, aí a galera aí, ó, aí Fagner aí, ó, irmão aí, ó, faixa preta de jiu-jitsu, tá ligado? Aí o Carrasco, se liga aí, não é onda Carrasco. É a FURIO, é a FURIO Abamoto, tá ligado, mano? É a FURIO Abamoto, tá ligado, mano? Fale o sinal aí, meu irmão, porra. É, é a FURIO Abamoto, é o caralho, vermelho e preto toma no cu até na Irlanda, mano. O maluco, eu tava muito doido de nadar, se peguei um cara, mano, com a camisa do Vitória, mano. Deu um bocado de murro no cara, tá ligado? Aí o pivete aqui, te bagaçou, entendeu? Ó o Carrasco, o Marcelo Carrasco, aí se liga na história que eu contei, velho. Tava muito doido, cê lembra dessa onda? Sabe o que eu falei? Diz que era aluno de choro, brother. Tá ligado? Aí o cara ficou assim, ó, sem saber que... Ah, o cara tá com saudade da terrinha mesmo, aí viu? Tô com saudade, mano, tô chorando aqui. Eu tô lá na Ponte Nova, lá representando, quase saiu lágrima do olho. Mas o solzinho aqui tá filé, como vocês podem ver aí, ó. O comando aqui é nosso, parceiro. Aqui tem mais brasileiro que irlandês, mano, nessa porra aqui. Mas tamo junto aí, valeu, abração aí, tá ligado? Abração, galera do Cabo Assis aí. Valeu, Brasil, valeu, Brasil. Fala aí, seu bairro aí, mano. Pô, eu sou da Gávea, Rio de Janeiro, Zona Sul. Tá ligado? Um 7 e 0, porra. Me dá abraço aí pra galera do Cabo Assis, galera do Tancredo Neves, aí galera do Cabo, adjacências aí, resgate. Aí, Leblão, Leblão, tamo junto, porra. É nóis, mano. O bagulho é assim, Leblão, ele é rico, tá ligado? Eu moro na favela, entendeu? Como diz Márcio Garrido, meu irmão Ratinho, meu irmão cara de rato. Eu moro no Arenoso, irmão. Tá ligado? Eu moro na favela e tá aqui na Irlanda aí. Porra, rapaziada. A coroa sabe vestir, entendeu? É como eu digo, eu sou pobre na Irlanda, entendeu? Porque o bagulho aqui é sinistro, mano. Aqui eu tô pobre também, mano. Tá todo mundo duro, sem dinheiro. Tá geral comprando a Coca-Cola de 80 centavos, é Freeway, maluco. A gente tá comprando aqui, a gente tá comprando Coca-Cola de 80 centavos aqui, Freeway, entendeu? Já gastamos o dinheiro todo nas falas aqui. Pra lá tá só, e pra lá? Olha lá, ó. Aqui tá só, aqui é tão estranho, velho. Que aqui tá só. Aqui tá só. E olha lá na frente como é que tá o bagulho, velho. Aí, tá ligado? Esse vídeo aí vai direto pro YouTube aí, pra galera de Salvador aí, irmão. Alô, Salvador, Bahia. Alô, Rio de Janeiro aí, tamo junto, tá ligado? Alô, Júlia, alô, Alexandre, Alô, Dona Nádia, minha tia aí, um abração. Minha mãe, pai, minha irmã, amo vocês. Tô com saudade, entendeu? Tô com saudade de vocês, meus amigos, minha família. Amo muito vocês aí. Abração aí, viu? Valeu, beijão, se cuida. Valeu, 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 Brasil. É nóis.